Bom, vamos lá, último vídeo da série aqui, respondendo comentários e eu queria responder agora dois comentários aqui, olha só, no vídeo sobre otimização de imagens, esse aqui, otimização de SVG e WebP, legal? Um comentário aqui é do Robson, Robson, boa tarde, vizeprogramadores, excelente explicação, parabéns. Tenho outra dúvida, eu anuncio no Mercado Livre e vi que alguns vendedores têm as imagens como arquivo WebP, sabe dizer como eu consigo fazer isso com minhas imagens? Pois queria dificultar que copiem minhas fotos, muitíssimo agradecido, Robson, não é, WebP não é a solução que você está procurando e na verdade, provavelmente não existe a solução que você está procurando, não tem como você evitar que as pessoas copiem suas fotos, o único jeito de evitar que as pessoas copiem suas fotos é não publicar, legal? O arquivo WebP é uma imagem como qualquer outra, então o cara tem um navegador antigo, não sei o que, pode ser que não funcione, mas qualquer pessoa com um Chrome hoje em dia pode ir lá, botão direito, salvar a imagem, igualzinho faz com outro formato e aí você, poxa, que legal, bloqueei, coloquei um JavaScript, não deixa a pessoa copiar a foto e tal, o cara vai lá, abre a página e aperta Print Screen e ele copia a foto, sabe? Ele tira um print da tela e... então não tem solução para o que você está querendo, não que eu conheça, legal? O outro aqui do Rodrigo, o Rodrigo falou, olha só, nos 15 minutos do vídeo você menciona que dá para automatizar o processo para entregar para os usuários um arquivo WebP e outro como, por exemplo, JPG, para aqueles navegadores que não suportam WebP. Poderia nos fazer um vídeo ensinando como fazer esse processo de automatização? Então vamos lá, deixa eu pegar uma foto qualquer aqui, o que acontece se você procurar por foto no Google Imagens? vem até o Bolsonaro aqui, a Lua, vou pegar uma foto da Lua para ninguém dizer que eu gosto ou não gosto do Bolsonaro, vamos falar de política não. Ah, essa aqui está em WebP inclusive, olha aí, que legal. Deixa eu ver se o ImageMagic trabalha com isso aqui. Não. Será que o Gimp faz? Cara, eu sempre fiz o contrário, nunca abri um WebP para converter em outra coisa. De verdade. Então está ali, olha só, eu tenho agora o JPG, o Gimp abre, né? Para eu ter certeza que é um JPG mesmo. Está aí. Então olha só, eu tenho agora um arquivo JPG e um arquivo WebP, eu vou movê-los para o meu servidor web e eu vou fazer com PHP só porque sim. Não tem nenhum bom motivo para ser em PHP. Podia fazer com JS, Node, podia fazer com Python, tanto faz, tá? Eu vou chamar de Lua PHP, porque aí é uma imagem da Lua. Então olha só, ECO Server. Não, ECO não, ECO não vai funcionar. Vardump Server. localhost barra Lua.php e veja aqui que eu tenho um HTTP Accept. Está vendo ali? O navegador envia um header HTTP para o servidor, dizendo que formatos ele aceita. E no meio desse troço aqui, olha o que eu tenho aqui, olha só, Image, WebP. Legal? Eu não sei se o meu Firefox aceita o WebP. Se aceitar, vai ficar difícil de eu testar, porque aí todo o navegador que eu tiver aceita, né? Mas vamos descobrir. Não, então olha lá, não tem WebP aqui, meu Firefox não aceita. O Firefox ainda não tem isso, que legal, né? Está lá, está vendo? Show. Então o que eu vou fazer agora? Se tem esse header, é o WebP. Se não, ECO JPEG. Hum, acho que eu fiz algo errado. Deve ser ao contrário, o STR post. Esse é um negócio que eu tenho sempre problemas em PHP, cara. Que é a ordem dos argumentos. É terrível. Eles mudam isso de uma função para outra. Ah, tá. Mas eu... É HTTP Accept. Eu preciso fazer isso aqui. Ok. Ok. Tá lá, WebP e no Firefox JPG. Então aqui eu vou citar um header ContentType e Imagine WebP e aqui eu vou citar um header ContentType image jpeg e image jpeg Só para eu pegar o nome do arquivo ali que eu não lembrava Então, olha lá. Se o navegador aceita o WebP eu seto o ContentType como image e o WebP e dou um FileGetContents WebP Se o navegador aceita não aceita o WebP eu seto o ContentType como image jpeg e devolvo o jpeg para ele. Ok. Tá aí. Vamos ver aqui a aba Network E ele veio aqui olha só 44k e no Firefox 46k porque ele não aceita o WebP Beleza? Fiz de um jeito aqui acho que é um jeito bem simples de fazer você pode fazer isso usando regras no seu servidor sem ser na linguagem de programação você pode se for usando o Nginx por exemplo dá para tratar isso pelo header e também tem jeitos de tratar esse tipo de coisa no client se você está construindo URLs no client dá para você descobrir se o navegador aceita o WebP mas aí é assunto para outro vídeo se você achou que é interessante quer que eu faça deixa um comentário se o pessoal pedir a gente faz um vídeo sobre isso sobre tratamento do suporte ao WebP no client Beleza? É isso aí espero que você tenha gostado dessa semana da resposta às dúvidas Valeu! Tchau